Olá! Nesse vídeo eu quero indicar um livro para vocês e juntamente disso quero falar sobre alguns assuntos bem importantes e bastante sérios também. E tudo isso direcionado para a educação, para os professores, para os alunos e para a família. Primeiramente eu quero desejar as boas-vindas aos mais novos inscritos aqui do canal. Como vocês podem ver, o canal deu uma explosão aí de inscritos, né? E tudo isso graças ao Nando Moura, que indicou o meu canal num vídeo dele, que ele fez indicando alguns canais, falando ali sobre alguns canais. Então, primeiramente, muito obrigada, Nando Moura, você me deu uma força muito grande. Várias pessoas chegaram até o meu canal, assistiram alguns vídeos graças, né? Aí é você. Muito obrigada. Então, sejam aí muito bem-vindos, né? Mofobics. Aí muitas pessoas aí comentaram, tô aqui falando Moura, recebi várias mensagens. Fiquei bem surpresa no começo, não esperava isso, então fiquei bem surpresa e bastante feliz, é claro. Então, vamos lá para o vídeo. O vídeo de hoje é sobre educação e vou contar algumas experiências, vou compartilhar alguns conhecimentos que eu tive e indicar um livro para vocês. Eu fui em um mini curso que teve aqui na minha cidade chamado Família Educa, Escola Ensina. Só pelo nome eu já me interessei, né? Por quê? Corretíssimo. Esse mini curso, que foi de duração de dois dias, oito horas, foi ministrado pelo doutor Guilherme Shelby. Ele é procurador da República, mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública. Ele tem alguns projetos aí, bem interessantes. E esse mini curso, essa palestra, foi bastante interessante. Aprendi muitas coisas e gostaria de compartilhar aí com vocês. Foi disponibilizado nessa palestra uma apostila, um documento em PDF que fala resumidamente tudo o que foi dito lá. Ele falou sobre erotização infantil, sobre pornografia, pedofilia, ideologia de gênero e vários outros assuntos. E como foi permitido repassar esse documento, então eu vou disponibilizar ele e vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então acessem e leiam, é muito, muito interessante, principalmente para quem é professor ou vai ser professor, assim como eu que estou estudando para ser professora. E o livro que eu vou indicar é do doutor Guilherme Shelby, que se chama O Manual do Professor. Tudo o que a escola precisa saber sobre as leis e a justiça. Esse livro tem como, por objetivo, esclarecer e informar sobre as leis que regem as atividades escolares. Então esse livro é dividido em quatro partes principais, né? E a primeira parte vai falar sobre os professores, sobre os deveres dos professores, sobre os direitos que eles têm e entre outras coisas. A segunda parte fala sobre a escola, sobre o regimento escolar, sobre a pedagogia escolar, sobre outras coisas, situações que geralmente ocorrem em escolas e como resolvê-las. A terceira parte fala sobre o aluno, sobre os direitos dos alunos, deveres dos alunos, liberdade do aluno, entre outras coisas. E a quarta parte fala sobre a família, o poder da família, o dever da família e também algumas situações difíceis de se resolverem, mas que aqui no livro vai falar sobre as leis e como resolver esses problemas. Então praticamente todas as páginas têm esses quadros aqui, acho que não sei se dá pra ver, esses quadros em cinza que falam sobre casos reais. Então como o doutor Guilherme Shelby é um procurador, investigador de casos assim, então provavelmente foram casos que ele presenciou. Então tem vários casos pra gente aí entender como funciona mais ou menos a escola, o que é possível acontecer e como agir diante desses problemas. A escola, o professor, o aluno também ou a família. O livro pode ser utilizado como material para a formação de professores ou professores já formados e também pode ser utilizado por alunos e estava especialmente utilizado também pela família, que é muito interessante que seja utilizado. Uma coisa muito interessante que foi falado nesse municurso é que o tempo em sala de aula é obrigatório por lei para a administração de conteúdos curriculares, de assuntos que estejam relacionados ali com a disciplina que o professor está dando à aula. Então a educação não pode se ocupar de coisas que não lhe dizem respeito e o professor não pode se ocupar de temas que não dizem respeito à sua disciplina, até porque a educação está abaixo da média internacional. A educação no Brasil é péssima mesmo. Então aqui nesse livro eu destaquei algumas partes interessantes que gostaria de compartilhar com vocês. A primeira parte é que fala sobre os deveres do professor e diz aqui que Se o professor se omitir a isso, ele pode ser processado e até demitido. Então aqui nessa parte se refere a casos, por exemplo, de suspeita de uma criança que está sendo abusada pela família, por alguma pessoa, algum tio, às vezes, né? Por alguma pessoa, sendo abusada sexualmente ou de uma outra forma. Então uma vez que o professor tem conhecimento disso, ou mesmo uma suspeita, ele já tem o dever de comunicar às autoridades, comunicar à diretoria da escola, ou até mesmo uma polícia, né? Porque também tem casos de suspeita de que o aluno esteja portando uma arma dentro da sala de aula, ou drogas, isso deve ser comunicado e é um dever de professor. Uma outra coisa que também é um dever de professor e está relacionada à sua atividade, à sua prática docente, é o que fala que o professor possui liberdade pedagógica garantida por lei. A liberdade pedagógica garante ao professor exercer sua criatividade na forma de exposição e no conteúdo das matérias curriculares. Então essa liberdade pedagógica do professor é referente a dois pontos, ao plano pedagógico da escola e aos limites legais estabelecidos para a defesa da infância e adolescência. Então a liberdade pedagógica do professor é referente à sua maneira de expor a sua aula, de dar a sua aula, a sua metodologia, né? Então ele tem esse direito e essa liberdade. E é interessante falar sobre isso, porque é isso basicamente que se resume à liberdade do professor. E tem muitas pessoas que estão aí defendendo a liberdade do professor, mas não sabem o que é a liberdade. Eu já me posicionei várias vezes em defesa da liberdade do aluno. E muitas pessoas se opuseram a isso dizendo, mas e a liberdade do professor? Mas aí é que está a questão. Essas pessoas não entenderam que a liberdade do professor termina quando começa a liberdade do aluno, e isso deve ser respeitado. E o que tem acontecido muitas vezes é que isso não tem sido respeitado. Então é algo muito interessante que está nesse livro e deve ser frisado nesse vídeo, né? Uma outra coisa que fala é que se o professor, em exercício da função de magistério, elogiar, enaltecer ou exaltar comportamentos considerados criminosos pela lei, ele pratica apologia ao crime e ele pode ser processado por isso. Então, o professor que defende aborto, que defende pedofilia em sala de aula, deve ser processado, ele pode ser processado por apologia ao crime. Muito interessante isso, não é mesmo? Sobre a escola, fala que a instituição de ensino deve colocar a disposição prévia das famílias e dos alunos no seu regimento interno. Então é recomendável que a família e os alunos tenham acesso a esse regimento e o leiam, né? Leiam o PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico. Isso é muito importante para conhecer as metodologias que são utilizadas pela escola, entre outras coisas. Isso é bastante importante que a escola deixe isso disponível e que a família tenha acesso a ele e leia ele. Agora a parte que fala sobre o aluno começa dizendo o seguinte, as crianças e adolescentes são pessoas em condição especial de desenvolvimento e necessitam de orientação, pois tem sua capacidade de entendimento e autodeterminação limitada. Então, crianças e adolescentes são diferentes de adultos. As pessoas podem ignorar a psicologia, né? Podem dizer que ela é mentirosa, podem ignorar ela, deixar ela lá no canto e dizer que a infância é uma invenção social, é uma construção social e que por isso crianças e adultos são iguais, não há distinção entre ambas. Mas é fato que há sim diferenças. É algo tão óbvio que não deveria nem ser falado e ter que ser explicado isso, né? Porque crianças estão em processo de desenvolvimento, né? Enquanto adultos já passaram por esse processo de desenvolvimento. Então, elas não têm a mesma capacidade de entendimento que têm os adultos. E essa falta de capacidade deve ser respeitada. As crianças devem ser tratadas diferentes devido a isso. Então, a escola e os professores devem observar os seguintes pontos. Que os pais têm prioridade para orientar, educar e criar seus filhos, inclusive quanto à interpretação e aplicação de seus direitos. Uma coisa interessante também que foi falado é que os pais, eles têm o direito de dar, enviar um documento para os professores, quanto aos conteúdos que ele não aceitaria que fossem ministrados, repassados para os seus filhos. Então, os pais têm esse direito. Outro ponto é, a proteção pessoal, psíquica e moral da criança e da adolescente é prioridade, mesmo contra a vontade da criança ou da adolescente. E outro ponto é que a autonomia e a individualidade da criança e da adolescente devem ser garantidas. Então, isso é algo que tem que ser, assim, princípios e devem ser respeitados. Uma outra coisa que está aqui no livro é o que diz respeito ao respeito à identidade biológica da criança. Diz que é direito fundamental da criança e do adolescente ser tratado, educado e orientado conforme a sua identidade biológica de gênero. Em outras palavras, menino é menino e menina é menina. Então, é um direito fundamental da criança que ela seja respeitada quanto à sua biologia. Isso porque a criança não sabe distinguir entre o que é informado, sugerido ou ordenado. Então, algo que foi informado, ela pode interpretar como algo que foi sugerido e ela deve fazer. As crianças, elas não sabem distinguir entre uma programação e uma propaganda. Elas podem confundir esses dois. Isso é comprovado cientificamente. Há estudos que comprovam isso. E isso, novamente, comprova que crianças e adultos são diferentes, né? Obviamente. Uma coisa que é muito falada pelo Guilherme Shelby é que ele diz que criança não é adulto pequeno. Fato, criança não é um adulto pequeno. Aqui no Brasil, a idade legal mínima para um relacionamento íntimo sexual é de 14 anos. Sim, 14 anos. Seja para menina ou para menino. E eles queriam diminuir essa idade para 12 anos. Sério, 12 anos. É um absurdo, não é mesmo? Assistam agora um trecho de uma palestra do Dr. Guilherme Shelby, onde ele fala sobre um documento que circula pelas escolas. Veja o que ele diz. Olha aqui. Guia escolar para combate ao abuso sexual contra crianças. Parece que é bom, não é? Quem quer ver o conteúdo disso? Eu vou mostrar. Vamos à próxima imagem. Agora, é uma política pública que contempla lá no seu interior. Esse material foi distribuído em todas as escolas brasileiras. E lá no item 5, para resumir, eu não vou mostrar esse lixo que é o item, os itens aí. Olha o que eles querem e estão reconhecendo de forma ilegal, inconstitucional. Mas um documento da educação, que concede às crianças o direito ao prazer sexual. Reconhecer a criança o direito ao prazer sexual significa que ela tem direito a se masturbar. Que ela tem direito a liberdade sexual. Isso é ilegal, inconstitucional. Eu vou mostrar mais à frente. Mas, mais do que isso, esse reconhecimento também é feito pelo movimento pedófilo internacional. Porque os pedófilos dizem o seguinte, nós fazemos sexo com a criança porque ela tem direito... Olha o que o MEC... O que eu acho mais cômico é que eu vejo professores que são a favores da ideologia de gênero, mas que admitem que a erotização infantil, com a publicidade, com a mídia, que coloca a imagem de crianças, de meninas principalmente, com roupas indecentes, favorecendo a erotização infantil, estão favorecendo a pedofilia, abrindo portas para a pedofilia. Mas, ao mesmo tempo, esses professores não conseguem enxergar que a própria ideologia de gênero também faz isso. Também anotiza a criança. Tem até alguns casos aí de professores que apoiam a ideologia de gênero e apoiados pelas pessoas que apoiam a ideologia de gênero acabaram propagando, acabaram mostrando vídeos obscenos de sexo ali para crianças. Tem até um caso ali de... Não sei qualidade da criança, mas professores que colocaram um filme que tinha cenas de sexo oral. Tipo, um absurdo mesmo. Também teve um caso de um livro que tinha um capítulo que narrava ali um estupro bem explícito, com palavras bem pesadas. E foi repassado esse livro para crianças de 11, 12 anos. E é por isso, então, que é importante que a família, que os pais, sempre estejam olhando o conteúdo que a escola passa para os seus filhos. É importante ver ali o material, os livros didáticos, porque olha esse caso, né? Um livro ali, inocente, eu acho que era de literatura, sim, era de literatura, uma professora de literatura deu esse livro. E lá no capítulo tinha, né, uma narração de um estupro ali com palavras bem pesadas que, nossa, nem para jovens e adolescentes deveria ser passado. O Guilherme Schäu também tem um projeto de lei municipal chamado Infância Sem Pornografia, que eu vou deixar aqui embaixo o link para quem quiser ler, se interessar por esse projeto. É bem interessante também. Então, o vídeo de hoje foi isso, eu indico bastante esse livro, acho que ele é bem interessante, bem importante para professores que já são formados ou que estejam em formação e vão atuar futuramente. É bem interessante mesmo também para as famílias. E como a maioria das pessoas já sabe, a educação no Brasil, ela é péssima. Só para vocês terem uma noção, em Singapura, em uma universidade, um curso de biologia, por exemplo, de 60% a 80% dos conteúdos são de fato de biologia, então eles aprendem biologia em 60% a 80% do tempo, digamos assim, e o resto de 20% dos conteúdos das disciplinas são disciplinas direcionadas para filosofia, entre outras coisas. Já aqui no Brasil, em cursos de biologia ou de uma licenciatura qualquer, 60% a 80% é teoria crítica, e o resto de 20% seria o conteúdo real que importa, no caso, biologia ou outra disciplina aí. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!